Olá, meus amores! Olha, hoje quem está em pauta no canal da vovó? Sim, ele, o menino Eliseu, Eliseu Silva TV, que tem impressionado pela quantidade de pessoas que ele tem conseguido alcançar para ajudar. É amado por muitos, nem tanto por outros, e aí as suas meninas que ele ajuda. A maioria são mulheres sofridas que precisam da ajuda dele. E ele tem a sorte de ter um público maravilhoso que corresponde ao trabalho dele. E eu fico assim, cada vez que assisto o canal dele, é alegria total. Eu sei que tem gente que contesta o trabalho dele, eu jamais vou contestar, que a gente, para contestar alguém, a gente tem que fazer no mínimo igual ou melhor. Porque seria muito prático eu sentar aqui e só botar a bocona no celular para falar e criticar ele. Não, não critico, porque o trabalho dele é maravilhoso. O sorriso de uma criança paga todo o esforço que ele vem fazendo. E ele tem feito isso com maestria, um canal fantástico, que eu tenho certeza que todos que assistem lá se apaixonam. São dulces, são marias. Agora ele achou essa família, essa penúltima família aí, que é a família da avó Maria, que cria os netos. É uma pessoa fantástica, é uma casa que tem a maioria mulheres, que mantém a casa. E aí quando me falam, eu escuto em muitos canais, ah, e ela é uma batalhadora. Gente, batalhadoras são essas aí. Essas são batalhadoras. Essas é que botam o alimento na mesa trabalhando braçalmente. E isso é muito lindo de ver. Então fica aqui todo o meu carinho, todo o meu apoio para o Eliseu Silva TV. E as suas meninas. O Eliseu tem uma coleção de meninas lindas. A Tanuzi, a coisa mais querida. A Tanuzi é uma mocinha com o coração de uma super mãe. Porque ela protege muito as filhas do seu Francivaldo. Ela ajuda muito. Ela é querida demais. A mãe dela é uma batalhadora, que faz de tudo para sobreviver. Claro que com a ajuda de Eliseu. E com que ele faz muito bem. A Rainha Elizabeth, também com seu neto que vende banana. Então são gente que realmente batalham. Batalham, não são acomodados. E isso dá gosto das pessoas que estão assistindo os vídeos ajudarem. E eu fico assim encantada com o trabalho dele. Encantada. E então veio hoje só para dizer do apreço que eu tenho por Eliseu. A admiração que eu tenho por Eliseu. E o bem que ele está fazendo a essas famílias. Isso não é para qualquer um. Isso são para pessoas escolhidas. Pessoas especiais. E Eliseu é uma pessoa especial. Olha a Dulce aí, que linda. Batalhadora, catando pimenta. É, cata pimenta. Para sobreviver. Ela e a família dela. Então isso é ser batalhadora. E eles valorizam ao máximo o auxílio que eles estão ganhando. E isso é compensador. Eu fico feliz demais. Né, Dona Maria? Ah, Dona Maria. A avó que cria os netos da filha que já não está mais entre nós. Dona Maria é uma mulher guerreira. Essa é guerreira e batalhadora. Se tem título, se tiver que dar algum título, vamos dar para a Dona Maria, para a Dona Esmeraldinha. Dona Esmeraldinha de sorte, que também batalha com aquele marido cego, com o filho especial. Então, gente, está aí um pouquinho do meu carinho por Eliseu Silva TV. Beijo, beijo. Fui, fui.